Oi! Oi, cereja e cerejinha! Seja bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E galera, hoje eu estou aqui com o diazão PVP Construções. É nóis que tá! Tudo bom, Tia Aure? Muito obrigado por me convidar. Tudo bom, Diego? Ah, de nada, não foi nada, que isso não. Seja bem-vindo. Portas flutuantes! Quê? Portas flutuantes, Tia Aure, eu vejo portas flutuantes. É, gente, olha ali, que doido, tem umas portas voando, tem um menino ali rodando com a redstone na mão, tem uma redstone gigante em cima dele, o que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Então, gente, isso daqui é um mapa que chama Portas Secretas, não, Salas Secretas, gente. Então, eu acho que a gente meio que tem que tentar encontrar salas secretas. Você está pronto, James Ghost? Eu acho que eu tô, vamos lá. Ih, Ih, tem cinco níveis nesse mapa, e em cada nível a gente tem que achar cinco artefatos que vão dar a chave. Algo assim, vamos, vamos ver. Tá parecendo da hora, hein? Curti, curti. É, o que que é isso? Isso sabe que eu tive esse tipo de coisa, Sherry. Oi? Colecatom. Ah! Ah! Onde eu vim parar? O que é isso? Onde eu tô? Que da hora, o que é isso? Onde eu tô? Onde eu tô? O que que tá acontecendo? Nossa, para de mandar, tá? Ele tá mandando um monte de mensagem. Tá mandando mensagem. Nossa senhora, pera aí. Então, cada um dos cinco quartos tem um único tesouro, que vai aparecer na sua frente. Deve ser esses aqui, ó. Eu acho. Ahn. Tá. E aí? Não dá pra pegar. Eita! Então, o objetivo é coletar todos os tesouros em cada level. Sim. Esse mapa é multiplayer, compatível com multiplayer, não importa quem pegar o tesouro. Você vai receber um livro de dicas que pode ser jogado no chão para resetar o level, se você fizer algum erro. Ok. Cada quarto secreto que você encontrar é acessível, cada quarto é acessível através dos de glitch, headstones, mecanismos, blá 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 blá. Sim, é survival. Então, são esses itens? Eu não sei, eu acho que é. São cinco itens. Deve ser. Então, a gente tem que achar isso. Ok. Isso. Ai, explodiu aqui, Cherry. O que você tá fazendo, menino? Espera eu. Primeiro level aqui, a porta de carvalho. Então, partiu, Zé. Partiu. Falou. Tá, esse livro aqui a gente pode jogar no chão para resetar. Tá, mas se quebrar alguma coisa, não precisa, né? Então, vamos achar isso. Então, a pá aqui, mô. Charles Shovel. Hum, a pá vai ser útil para quê? Ah, deve ser útil para alguma coisa. Pega ela aqui, mô. Pegou você, Zé. Eita, aqui tem poção de visita. Ah, não dá para pegar, não. Tem carne. Tá, o livro tem dicas. Eu acho que... Não sei se a gente lê. Eu acho que não. Aqui, atrás do quadro. Quer ver? E aí, como é que vai... Ih, pegou fogo. Você também. O negócio aqui, ó. Esse é só isso? Ah, já sei, mô. Aqui, ó. Vê se aqui tem coisa. Aqui, ó. Não vai, não vai, não vai, não vai. Gente, olha essa cadeira que legal. Ah, eu já fiz. Esse é o comando. Da hora. Achei! Vem cá. Tá, então os itens tem que... Achei um! Acho que acabou, então. Não é não? Agora é o próximo? Não sei. É. Eu acho que acabou. Tá, e como que... Achei umas teias que podem ser colocadas e mudam em planks. Hum, mas como que sai daqui? Boa pergunta, Sherry. Gente, olha só. Tem esse totem. Aí, como eu saio daqui? Como, como... Gente, Jesus. Ah! Que isso? Ah, eu li a dica pra ver se explicava como sair. Ah, é... Esse a gente já achou. E aí? Não, eu sei. Que... Foi essa dica que ele deu. A gente tá preso, Thiago. Para sempre. A gente tá... Ué? E esse lugar aqui? Quem abriu? Eu abri esse lugar. Ué? O quê? Quem abriu? Achei uma lação dourada. Uma lação dourada também é. Como é que a gente abriu isso aqui? Não sei. Eu acho que vai abrindo. Será que a gente tem que achar todos os cinco? Isso. Pra ir abrindo. Eu achei que era só um. Ah, deve ter sido isso aqui, mo. Que eu girei. Sério? Então tem mais coisa. Tem mais coisa, Jesus. Será que esses botão aqui... Faz alguma coisa? Ai, que suave. Eu apanhei. Por que eu apanhei? Fui eu não. Será que tem alguma coisa aqui nos carpetes? Jesus, Jesus, Jesus. O que tá acontecendo aqui, Jesus? Pode ser. Nossa, mas aí seria roubado, hein? O quê? Não, botar debaixo do carpete é maldade. Não, é maldade. Não pode. Não, não. É maldade. Aí não pode. Não é possível que esses botão não faça nada, não? Isso é absurdo. Ó, tem a poção de Lucky, Poison 2 e invisibilidade. Essa debaixo da água aqui tá me estranhando. Eu tô estranhando essa parada debaixo da água aqui. É, tá estranho mesmo. Tomei essa lava aqui do nada. Vou fulgantar nela, amor. Eu sou doido. Eu tô descendo. Você tá... Ah, abriu uma saída. Sério? Sim. Eu morri. Aonde que abriu? Achei o diamante no chão. Achei um diamante. E pera, tem... Só isso? Que isso? Eu não sei. Eu acho que tem que apertar esse botão aqui. Ah! Ah, voltei só. Eu escutei barulho de pistão, Cherry. Que chão que você desceu? Eu tô caindo na lava. Você não viu? Não. Aqui, tava coisado. Quando eu entrei aqui? Você quer pra ir de novo? Quero. Tá, vou lá vou eu. Ah, morri. Eu acho que aqui não tem mais nada, gente. É, não tem mais nada não. Aqui está com o ferido. Você não tava... Ah, que fica fechado. É, ficou fechado. Vou voltar, hein. Fui, voltei. Hum, tá. Esses botões. Encontramos três e cinco. Acho que não é possível que no botão não tem nada. Eu tô girando essa pasta. Nossa, ainda faltam dois. Achei! O quê? Ah, não. Aqui a gente já veio. Pô, eu já tô assim. Achei! Só que não. Achei foi a nada. Ai, já foi a nada, Jesus. Goshi. Pelo menos tem bolo. Pra comer. Achei esmeralda, amor. Esmeralda tava aqui, ó. Quê? Tava mó básico. Tava na cara aqui, ó. Eu não acredito. É que você abriu a porta e não viu, provavelmente. Então dá aí, Zé. Então falta mais um item. Não pode ficar velhas. Falta mais um item. Não, mas eu te dei. Não, não é possível. Essa sala aqui tá estranha, Jesus, Goshi. Então, a sala é isso. Você fecha a porta e eu achei o baú aqui, ó. Será que tem que girar mais isso aí? Será que tem que comer o bolo? A gente comeu o bolo. Eu comi uns pedaços. Eu não consegui comer, não. Só você que consegue. Come tudo, come tudo. Agora não dá. Tô cheia. Então, eu tenho isso aqui, ó. Uma cobweb que pode colocar em muda em planks. E o que que isso ajuda? Pois é. Tá escrito isso? Tá, pode ser colocada em muda em planks. Onde você achou ela? No baú. Mas qual? Ah, agora eu não lembro mais, não, amor. Esse mapa é muito doido. Gente, maluquice. Muito doido, Zé. Achei doido. Achei legal. Você achou legal? Eu tô curtindo, só que tá difícil. Tá difícil mesmo? Será que tá na cadeira aqui que eu sinto? Será que tem poção de visibilidade, depois um e-lucky? O que que a poção da sorte faz do Minecraft? Boa pergunta. Bebe ela, bebe esse trem e tudo aí, amor. Nossa senhora. Tá. Vou tomar de sorte. Ah, o que que tá acontecendo? Nada. Então, gente, a gente tá super estando desclado. Ah, consegui! O quê? Bom, como? Sabia, cara, que pariu de zão, hein? Sabia que eu tinha que comer o bolo, tava delícia. Achei a delícia. Pronto, cabelo. Aê! Completamos um nível. Caraca, que difícil, viu? Muito legal. Vamos pro próximo. Próximo, ali. Vamos pro próximo. Vai, vai. Vai ficar mais difícil, hein? É por isso que eu falei hoje. Eita. Ui! Tá. É... A gente nem viu quais são os itens. Pode levar pra mim pra cá, não? Não. Ó, tem a Trapidora aqui. Tem que olhar tudo. Vamos começar. Com calma. Ó. Aqui, ó. O Charles choveu de novo. Eu vi. Eu vi. Aqui, abriu. Abriu, abriu aqui, ó. Já abriu, já. Achei, Golden Apple. Ah, será que todos os níveis são os mesmos itens? São. São os mesmos itens. Tanto é que eles mostraram lá. Tem um balde de água aqui, ó. Water bucket. Ué. Deve servir pra alguma coisa. Tem um botão, ó. Pera. Tem vários. Aqui também tem. Não, não tem nada aqui. Deixa eu ver. Não. Tem um botão aqui. O que é isso? Acho que eu viajei. Não aconteceu nada, não. Olha, em cima tem. E esse sope? Abriu. Aconteceu alguma coisa. Eu ouvi. Onde? Aqui, ó. É aqui, ó. Aqui, ó. O que é isso? O que? Ah, tem um buraco aqui, mano. Fica aqui, ó. Fica bem aqui, ó. Aqui? Eu vou abrir pra você. Isso, isso, isso. Nossa. Como? Olha, tá vendo que aparece buraco? Sim, é aqui do lado. Nossa, vai ser. Isso, vai, vai. Nossa, é muito rápido. Vai, 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 vai. Você encheu de água. Vai, foi. Não. É muito difícil. Tenta você, então. Vai, vai lá. Tenta apertar o botão. Eu tento ir. Tá, qual é esse aqui? Isso. Não é o outro, é o outro. Nossa, que isso? Espera aí, vai, 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 vai. Acho que não tem como, Jesus. Não, não é possível. Tem um negócio que eu tô vendo ali. Eu acho que a gente tem que fazer alguma coisa. Caraca, como é que a gente vai ali? Uma pergunta. Tem como vir pra cá já ou não? Agora dá, amor. Não dá não, mentira. Mentira, 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 mentira. Atrás do banner. Olha atrás do banner. Às vezes tem alguma coisa. Atrás do banner, deixa eu ver. Alguma passagem. Não, esse não. Nem aquele. Gente, muito doido, Zé. Moe, é ali, a gente tem que ir lá. Como, Jesus? Como que faz? É muito rápido, cara. Muito rápido. Você tem carne aí? Não. Você não trouxe? Não, você tá sem comida? Aham. Oh, oh. Gente, tá difícil. Não dá. É muito rápido, galera. Deixa eu ver atrás desses banner. Gente, o moço arrasou nesse mapa. Meu Deus do céu. Mas arrasou tanto que... Deve ter alguma coisa que a gente faz. Não é possível. Vai. Não dá. Nossa, é muito rápido, galera. É muito rápido. Olha só. E se eu sei? Eu teleportei, Jerry. Como? Clica nesse primeiro creeper com botão direito. Tem um minecart. Botão direito onde? No primeiro creeper de lava. Esse? Esse aí. Creeper de lava? É, eu vou de um creeper. O que? Vou procurar. Aqui deve ter alguma coisa. Deixa eu ver aqui em cima. Ah, tem que ter alguma coisa aqui. Não é possível. Achei a esmeralda. Boa, boa. Vamos subir aqui na escada agora? Só falta... Ah, todos eles têm minecart. Aqui, ó. Tem um quadro aqui, ó. Boa, olha aí. Tem alguma coisa que a gente possa fazer daqui de cima. Deixa eu ver. Ah, nos hoppers aqui, ó. Vamos ver. Eu amei os hoppers. É porque todos são quadros secretos, querendo ou não, eu acho. São quartos secretos. Eu tô ficando com problema sério de fome aqui. Ai, caiu, droga. Matinho. Desgoste. Eu tive uma ideia. Qual? Abre lá. Não, eu achei que eu ia cair. Mas pra mim você entrou... Calma, calma. Você entrou dentro do caldeirão. Sério? Sério? Foi! Eu caí! Boa! What? Boa. Você tava dentro do caldeirão. Eu não sabia que o Minecraft funcionava assim. E aí? Tem baús. Deve ter algum item aí. Tô procurando. Ah! Diamante! Boa, agora volta. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tem um bico. Tá de boa. Tem mais nada, não. Tem um botão. Deve ser você voltar. Apertei esse botão. É um botão de madeira. Hum, estranho então. Não é possível que nada aconteceu. Será que é porque eu abri o chão aqui? Tá, abre. Mas é, tem aberto isso aqui, ó. Tá. Sabe uma coisa que eu tô desconfiada, Tia? Por quê? Essa estande aqui, ó. Essa? É. Tô desconfiada dela. Tá, mas o que uma estande poderia fazer no Minecraft? É, ensinar as pessoas. Não sei. Será que a gente pode ir pro lado agora? Não. Deixa eu ver aqui. Também não. Aqui é só um banerzinho, banerzinho. Não, não é possível. Acho que é pro outro lado. Ué, deve ser, mas... A gente quer desconfiar, né? De tudo. Sim. Falta duas coisas ainda. Falta dois ainda? Falta. Tô com três coisinhas. Será que eu fiz certo o balde de água? Ah, peguei de volta. É, fazer certo o que você fez. Porque só assim eu consegui entrar dentro do caldeirão e... Fui parar ali embaixo. Eu quero que a cabeça, professora, dragou. Tem que ter um jeito de passar pra cá, desgloche. Eu tô tentando tacar essa cobre web em algum lugar. Que tá... Essa toda hora aparece a cobre web. É... Vai, Char, Char, aceita. Deixa eu ver aqui. Aqui, na trapdoor, irmão, na trapdoor. Ó, 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 ó. Trapdoor. Onde eu? Eu não sei o que eu tô fazendo nisso. Vai, é aqui nesse quadrinho. Que isso? Tá zoando que eu acertei esse trem. Eu ouvi um barulho. Eu acertei. Mas como? Eu sei lá. Não, me disse que tem comida aqui. Achei um totem. Não, mas tem que ter comida. Eu quero comida. Eu não quero totem, não. Item pick-up? É, eu peguei aqui. É uma cobre web. Ixi. Tá. Falta só... Ah, comida. Podia esgloche. Ah, tá. Eu me tranquei aqui. Pronto. Será que agora a gente consegue passar pra lá? Vê. Não. Não. Tem que ter um jeito. Só falta... Um item. Um item. Uma sala secreta. A gente até tacou coisas. Tá, então... Você tacou no quadro? Foi isso? Foi. E você tacar lá? Não. Não. Ah! Tem que ter um jeito de fazer com essa cobre web aqui. Não, mas a cobre web já foi usada, amor. Desgosto. Oi. Eu acho que a gente deve usar o livro. Tive uma ideia. Tive uma ideia. O quê? Onde é que eu botei a água? No caldeirão. O quê que tem ali do outro lado? Outro. Cadê? Não. O quê que tá fazendo? Ah! Ah! Eu falei que era assistante! Eu falei! Como assim? Eu falei, Zinho. Achei, né? Dristar. Caraca, eu falei! Conseguimos! Nossa, muito legal esse mapa de resgosto. Você gostou? Eu acho que foi uma descoberta incrível esse mapa. Gente, eu vou deixar pra vocês na descrição. Eu tava andando pelo site de Minecraft Maps e eu achei esse daqui. Eu não esperava que seria tão legal. Eu espero que vocês tenham gostado também. E se vocês gostaram... Por favor, deixe o like! Se eles quiser o resto do mapa, o que eles fazem, Sharon? Se eles quiseram o quê? Que a gente jogue o resto do mapa. Deixa muito like e comentem. Peçam, continuem, continuem, porque são cinco níveis e nós jogamos apenas dois. Ainda faltam três, galera. É isso aí, galera. É cada vez mais difícil, viu? E bom, pessoal. O vídeo já vai ficando por aqui. Até a próxima. Falou e tchau. Tchau. Tchau, galera. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.